Como é isso? Ele é quinhoso Como é isso? Ele é quinhoso Amém. 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 Colo Yesu Alongie Embe Esiliye Colo Yesu Alongie Bagunabelo bakilo baki Estima mi colo misa tu a secui Embe Esiliye Colo Yesu Alongie Ecclesia jome chamo ololo Colo Yesu Abra Nena Embe Esiliye Colo Yesu Alongie Abana fi kinele loyo Colo Yesu Alongie Embe Esiliye Colo Yesu Alongie Esu Elongie Jesus é L用pte É muito um maio Jesus é L用pte Bokolaria muito na melhor Jesus é L用pte E sua alô ca preset Jesus é L用pte Você vai bull tour com a gente Você vai bull converting Por isso Ritagando Ritaginava O Bina Rawatio, Bina Rawatio O Bina Rawatio, Bina Rawatio O 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 Bina Rawatio